Oi todo mundo! Gente, seguinte, nossa semana desvendando Cameron está chegando ao fim, hoje é sexta-feira possivelmente o último vídeo, talvez ela lance uma manhã, não sei ainda vai ficar aí nos ares mas vamos fechar com chave de ouro porque eu trouxe algumas evidências Cameron de 2018 então assim, só o que aconteceu esse ano você vê que mesmo Camila fora da banda, banda em ato mesmo assim, existem muitas coisas pra gente comentar Oi, eu sou a Luiz, você tá no canal Aquele Fã já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos sem muitas delongas, vamos ver essas evidências Cameron de 2018 Bom, então vamos lá, deixa eu dar play aqui 1, 2, 3 e play The Biggest Revelation of Cameron Ah, gente, é em inglês o vídeo, tá? Provavelmente aqui eu vou me perder um pouco mais Vem comigo que a gente vai entender The Biggest Revelation of Cameron being real is made by Willow Smith Willow Smith é a filha do Will Smith, não é? Aquela fofa, eu amo essa menina, gente I'm in my hand, I'm in my hand I'm in my hand Eu amo essa música Mas enfim, ó, ela postou alguma coisa Vamos ver aqui, ó Lauren segue ela no Instagram Ela postou esta fotinha aqui, ó, de duas mulheres This is the photo that Willow posted on her Instagram with the Capitan Reel Ela postou essa foto com o nome real E aí quem foi curtir? Quem, 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 quem vai curtir? Quando vê o negócio de duas mulheres, né, morenas aí com cabelo escuro Com o nome real Lauren foi curtir, óbvio Que ela não ia perder essa oportunidade, não é mesmo? Gente, eu nem, eu nem lembrava disso aqui Não vou mentir a vocês Ó, duas morenas Camilla's songs, She Loves Control E It's About Lauren Camilla A gente A música She Loves Control é sobre a Lauren Você jura, querida? Isso é novidade pra quem? Não é novidade pra mim nem pra ninguém, na verdade Ó, o The Match, né, que é os negocinhos que a Camilla tá vendendo No, no, na Reputation 2, não Na, na Tour dela, né, na BBDCM, ó Tem várias coisinhas LGBTs, tá vendo? Várias coisinhas, ó Na Rep2 também Não, e esse olho aí, gente? Esse olho a gente também já, né? A gente também já tá ligado nisso Que todo mundo comentou Que são os olhos que ficam assim na tela atrás São muito parecidos com o da Lauren Afinal de contas, Camilla não tem esse olho Então, assim, se fosse o dela Camilla, se fosse o seu, querida Você tinha que botar igual ao seu Não é igual ao seu, tá? É de uma outra mulher Que, no caso, por coincidência É da sua mulher Anjo A Bold, ai meu Deus Bold Girls O que que ela falou aí? Pera aí Deixa eu ver de novo Bold Girls Are winning Songs for one or another Tipo, as duas estão escrevendo Uma música sobre a outra Soca zero pessoas Não é mesmo Soca zero pessoas Porque eu não estou chocada com isso Ó Lauren Herag Pharrell Olha Ah, entendi Ah, agora eu entendi, gente É tipo assim Elas estão escrevendo, né Músicas com as mesmas pessoas Tipo, a Lauren escreveu uma música aqui, ó Com o Pharrell E É A Camila também, né Ó, vamos ver a letra aqui You give me the true users So much users Ai, gente Eu não sei inglês Mas, tipo Deve ser alguma coisa de sapatão Que a gente sabe que elas vivem fazendo, né Fato é esse Choca Quantas pessoas choca? Chocou você? Não, não chocou, né Ah, zero pessoas chocadas Oh How could a beauty of the night change my mind With the diamond eyes Brown eyes Olha que maravilha De quem são esses olhos? Pasmem Não é verdade? She has mentioned her browns in her new song Olha Ah, ela tá mencionando essas Essas coisinhas na música dela Tipo, a Lauren deve estar mencionando nas músicas dela A chuchinha de Camilinha A chuchinha não A Os lacinhos de Camilinha Camila's live stream on YouTube Ai, gente, eu lembro dessa live Essa live que a Camila fez No fundo a gente ouve uma voz Parecida com a da Lauren Gente, é muito real isso Sério Eu vou até aumentar isso aqui Porque ela fica falando Pipipapopó Pipipapopó Mas tem uma hora, ó Ó Fica ouvindo Ó Ó Ó Ó Cadê a Camila? Tá vendo, gente? Parece muito E a própria Camila, ó A cara dela Peraí Peraí, gente, ó Ó A cara da Camila Tipo Meu Deus Tô pra que tu gritasse Caralho Que eu tô ao vivo, bicho Ela ficou chocada Camila ficou chocada, gente Tipo Fui pega Fui pega no flagra Flagra Flagra, tá certo? Flagra Flagra Depois a Sinuziti fala alguma merda ali também Não sei se Ó, tá vendo? A Sinuziti falou alguma coisa Depois ela falou alguma coisa Que também tem alguma coisa a ver Deixa eu ver aqui Ó Camila Camila Querido Pra quem quiser ver Pra quem quiser ver A Luiz Eu não quero ver Eu quero fazer a Kátia cega Aí é o próprio Maceu Porque você que tá fazendo mesmo, querida Eu não vou fazer a Kátia cega aqui Por causa de você Eu estou vendo o que tem pra ver Ó Os braceletes Cameron Isso aí também é icônico, gente Ó Gente, isso aqui Foi surreal isso A Daina Vê a Lauren com O braceletezinho, né A pulseirinha Cameron O que ela faz? Ela avisa Viado Tu viesse com isso Aí a Lauren vai Disfarça e tira Quer dizer Porque os pirocanais Eles dizem, né Ah, é só uma pulseira É só uma xuxinha Vocês ficam criando caso Pirocanais E se fosse só uma xuxinha A Daina não tava avisando pra outra Pra ela tirar Tá, querido? Vejam aí, ó Depois que a Daina fez Ó Depois que a Daina fez, gente Olha, peraí Não sei por que vem esses bustos Ó Vamos ver ali Ó, Daina avisando Ela vai Tira E aí tem esses dois aqui Que eu também não entendi Porque o Será que o Tayo Gente Olha a fanfiqueira Será que o Tayo Métio Não estão se metendo? Não estão tendo um caso também? Porque, ó Os dois também tem pulseirinha Então, às vezes, né Esse é o A quebra do sigilo bancário Aí Várias Várias coisas A pulseirinha, tá vendo? Várias fotos de pulseirinha Várias fotos Todas elas Lauren Camila Ó Gente Sério, gente Esse negócio é muito iluminati Velho Porque, pra que diabo Você vai ter uma pulseirinha dessa E você vai prender na roupa No que na sua mão Ah, não posso botar na mão Mas eu não vou ficar sem a minha pulseirinha Minha pulseirinha da sorte Que a minha mulher também usa Quer dizer Só não ver quem não quer Querido Olha aí, olha Tá vendo? Que bonitinha A pulseirinha significa muito pra elas Tá vendo? Lauren confirmou a coisa mais bonita ever Ai, gente Olha essa sincronia Olha Gente, olha Não sei se vocês sabem Mas existe um estudo Que diz assim Se você tá conversando com alguém E você E as duas pessoas estão em sintonia Na conversa Tá realmente Fluindo aquilo E você boceja, sabe Fica Ai, com sono A outra pessoa tende a fazer o mesmo Porque o cérebro meio que Cérebro é ótimo Cérebro Né, meio que tipo Sei lá Tem alguma coisa que faz isso E Cameron faz Além disso Parece que elas tem uma ligação aí Forte Um negócio que Uma faz A outra faz na mesma hora Tipo Não tem nem como ser combinado, gente É muito iluminati Olha pra isso Tipo Ela vira Ela vira Outra pega Outra pega Outra vai Outra vai Quer dizer Uma sen... Olha isso Gente, é surreal isso, gente Dá vontade Não é Outros shippers Dá muita vontade Aí, ó Pay attention Of the Syncronia City Pay attention To the Signers Que é o quê? Prestar atenção Na sincronia Nos sinais Que é o que mais Gamer tem Beijos Arrobas Incrédulos Porque eu acredito Tá bom, querido? Ó, a Lauren Ainda fica respondendo Aquilo em boost Mas é a vida, Lauren Since this tweet We... Ó, desde this tweet Nós temos Muito off camera Sins Sinais Indiretas Desde this tweet Realmente É verdade, gente Desde this tweet Nós tivemos muita coisa A câmera rolando Muita Oh, I miss And love you De quem está falando, Camila? There are things everywhere Eu não sei por que a Alice Se meteu nisso Alice, sai do meio, bicho Sai do meio Dessa sapatona Que vai sobrar pra tu Querida Ah, essa aqui é Ó, gente Essa mulher aqui atrás Parece muito com a Lauren Gente, olha pra aí Ó, ó Muito Parece muito com a Lauren Bicho E ó Ainda pegaram No celular da Lauren A foto Quer dizer Mais uma vez eu digo Só não vê quem não quer Não é mesmo? Eu tenho olhos pra ver Ainda botei o óculos Pra enxergar melhor Ó Ó, gente Ah, tá provando Que o casaco é dela, viu Tá provando o casaco é dela Ai, gente, olha Isso aqui é tão antigo Quanto minha avó Lauren dizendo Que é um unicórnio E aí Camila Mota um bolo de quê? De unicórnio Vai comer a Lauren Camila Vai comer seu unicórniozinho Sua ativa maravilhosa Linda Isso mesmo Come essa bicho Essa bicho Essa aí eu não tenho capacidade De ler Blue Moon Raising Enfim Deve ser um negócio da lua Que também tem a teoria da lua, né Ó, aí A Camila postou aqui Negócio da lua A Lauren tá postando Negócio de zodíaco Que são tudo macumbeira Essas meninas Não é verdade? Maravilhosas Olha Lauren fazendo as mandinga dela E a outra, ó Com o Zoyo O Zoyo que não é da Lauren Que não é da Camila É da Lauren Olha Oh my god Oh my god Butterfly everywhere on Camila dress Tipo borboletas por todo lugar Onde é da Camila The same butterfly Lauren has tattoo A mesma borboleta que a Lauren fez na tatuagem Quer dizer É só não ver quem não quer Querido Ó Oh my god Tá vendo, gente? Olha A mesma borboleta Olha Gente Muito real Ai, gente Meu Deus Olha A Dania postou Eu não vi isso aqui não, hein Primeira mão Eu não vi isso aqui A Dania postou The unicorn and the dragon love story is true Que é tipo Unicórnio e dragão A história de amor é verdadeira E temos teoria de unicórnio e dragão De Camila e Lauren, não é mesmo? Então, assim A Dania está confirmando Que todos já sabemos Socorro zero pessoas, Dania Don't make me say it Don't be hypocrising Enfim, hipócrita Admite when you're wrong And keep your world Tá vendo, ó Ela está dizendo Para não ser hipócrita E para admitir as palavras Manter a palavra E a Camila está dizendo Não me faça dizer isso Uma fala, outra responde, querida Na hora Ó Enfim Falou alguma coisa bonitinha Para a Lauren Eu não sei o que é isso, gente I'm still learning Eu acho que quem você sabe inglês Vocês devem estar aproveitando mais esse vídeo Porque tem muita coisa em inglês que eu não estou entendendo Mas assim Tá mostrando que uma tá falando Outra tá respondendo Tem ligação aos tweets Tem ligação às coisas Então eu só olho Não entendo Mas bato palma Porque é isso mesmo Tá no vídeo É real Ó Ó Tá idola Who is apparently Lauren boyfriend Posted this one Que o Tai postou isso aqui no Instagram É A lua Tá vendo E tem o sol aqui também Porque se tiver o sol É Camry Então assim Aí A lua é o sol Tá vendo Até o Tai Que existe a teoria do sol E da lua de Camry Oh my god Oh my god Camilla dad Peraí Deixa eu ver isso aqui Camilla dad post the same When dad Lauren is Ah O pai da Camilla Postou esse vinho aqui E a Lauren Tá com o mesmo vinho Quer dizer Ah Pirocanizer Vão dizer Ah Mas é o Qualquer um Compre o vinho É verdade Pirocanizer E minha mão na sua cara Fica como Mal quente Olha A outra falou do anjo Camilla postou O negócio de Romeu de direita Que é o anjo Aff Ai gente Gente eu não consigo Vou até passar Eu nem sei o que esse boost Tá falando Mas eu não consigo ver Ó Falso Ai gente Agora é método Com Camilla Vamos ver isso aqui também Just like Ah não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Cadê 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 Ah tá mostrando que A linguagem corporal Do método Com a Camilla Parece muito com O pai dela Com ela E ela sentada No colo dele Também parece Não é mesmo Coitada Não é verdade Gente Porque ali Foi estranho Gente Sério Eu tipo Camilla Vocês sabem Que eu amo Mas foi bem estranho Camilla Cavalgando No método Não é mesmo No parquinho Cavalgando E beijando Olha Que lindo Ah gente Isso aí eu acho Minha forçação de barra Tá Porque assim Ficam forçando Que o método Seja gay Whatever Ele pode ser gay Mas tipo assim Porque ele é amigo De algum cara Que seja gay Não quer dizer muita coisa Né gente Pelo amor de Deus Então Menos Se vocês forçarem tanto Vocês vão lançar Um CD da Cláudia Leite Daqui a pouco Amo a Cláudia A Cláudia É maravilhosa Lauren Lime Olha o que Lauren curte No Instagram É claro Querida Olha aí O que o Lauren Vive e curte Olha Ai que horror Ela vive curtindo Isso mesmo É uma Demônia Lauren curte A publicação De Camilla Querida Foi pega Essas curtidas A gente já Tá cansado Eu tô cansado Eu mesmo nem faço Mais de vexame Quando Quando Camilla Reacto Ah isso aqui Foi engraçado Quando a menina Chamava Lauren Num meet da Camilla Olha Olha a cara dela Gente eu queria ter Se um dia eu conhecer a Camilla E ela perguntar What's your name Meu nome é Lauren Mentira que eu não vou fazer isso Bichinha Maravilhosa E eu não te vi nada Que a menina Tá dizendo O que é isso Olha Ah o anel Olha A forma que boto As coisinhas Ó o óculos O óculos Gente igual Olha O kimono Gente Tá bom This never going to end Verdade Viu Agora eu vou até chorar Essa merda Essa música é linda Viu gente Gente O game é muito bonitinho Ó Everything is blue Everything is blue His wheels His phones Ó Tudo é azul querido Igual Olha Maybe Camilla playing Ó gente Isso aqui é Eu já mostrei isso Em algum vídeo também Let me kiss you Ó Que fofinha Ai gente Acabou o vídeo Já está no finalzinho Acabou sim Que coisa linda Não é mesmo E é isso gente Eu super concordo aí Com essas frases no final Que o rapaz colocou no vídeo É Não importa o tempo Vai durar bastante Quem município vai ser real Independente se elas estejam com alguém Que não estejam Eu sempre gosto de frisar muito isso É bom a gente respeitar o espaço delas Então não ficar perguntando nada a elas Quando encontrá-las Não ficar postando coisa Nos comentários Das fotos delas As coisas se irritam um pouco É bom a gente conversar É bom a gente criar teorias Comentar Postar as coisas Ver e tal Mas sem marcar as meninas Sem ficar forçando Elas dizerem alguma coisa Porque independente de qualquer coisa Só elas mesmas sabem O que é que se passa O que é que se não passa O que é que vocês acharam ainda Esses momentos de 2018 Teve mais Teve mais Um vídeo meio que Só o primeiro semestre Vamos assim dizer Que na verdade O primeiro semestre já passou Enfim Comenta aí embaixo O que vocês acharam Que eu quero ficar sabendo Tem que se ver no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau Tchau Tchau